Não precisa andar muito para perceber o sentimento de insegurança da população de Santa Inês. O que mais assusta hoje a população é em termos da segurança pública, o que mais está afetando. A gente está passando por um problema muito difícil, social, e que eu acredito que precisa muito de política pública voltada à segurança pública. Assusta ligar a televisão e ver tanta violência todos os dias? É, principalmente a gente vem dessa questão da violência, a gente observa que naquela região ali de Laje, entendeu, tem acontecido muitas coisas que antes não aconteciam e que isso tem deixado a população assustada e os moradores com muito medo. A noite é mais difícil, essa é a hora que a gente, mais a gente se recusa de sair. Se pudesse pedir alguma coisa para as autoridades, seria mais segurança? Aí era melhor, melhor que as autoridades dessem mais atenção, né, nas coisas, né, procurassem observar mais as coisas para que a gente tivesse uma vida mais ampla, né, vivesse melhor, né. A violência está demais e eu acho que tem que tomar providência, né, porque todo dia a gente vê um caso diferente de assassinato, né, e eu acho que é a violência. Se você pudesse pedir alguma coisa para as autoridades, a prioridade seria a segurança? Seria. Tenho bastante medo de sair de casa, às vezes eu sal e penso, meu Deus, será se eu vou sair viva e vou voltar viva? Porque a gente tem medo. Hoje em dia eu tenho medo até dos meus filhos estarem no colégio e eu saber de uma notícia que entraram, invadiram o colégio, fizeram alguma coisa lá e eu fico bastante com medo da violência. A violência aqui está grande demais. Santo Inês está muito violento. Na segunda, foi terça-feira, foram seis pessoas mortas, né, então vamos, vamos lá, autoridade, vamos providenciar segurança na nossa cidade. Os recentes assassinatos ocorridos na região e os frequentes assaltos em várias partes da cidade vêm mudando a rotina de alguns moradores. O medo de sentar na porta, de andar na cidade, parar um pouco. O número de ocorrências só aumenta nas delegacias da cidade e, no sentido contrário, a quantidade de policiais vem diminuindo. Doze municípios são atendidos pela Delegacia Regional de Santo Inês, que ainda conta com três delegacias especializadas. O primeiro e o segundo departamentos de polícia deveriam cuidar diretamente das ocorrências em Santo Inês. Porém, as duas delegacias estão sem delegados. O primeiro DP já está sem o profissional há pelo menos quatro anos. Já o segundo departamento não tem delegado há quase dois anos. A Delegacia Especial da Mulher é a única que tem uma delegada responsável pelas ocorrências. Com o primeiro e o segundo departamentos de polícia e mais a delegacia da cidade de Monção sem delegados titulares, acaba sobrecarregando a Delegacia Regional de Santo Inês. E os policiais, que normalmente deveriam estar em tempo integral fazendo investigações, estão tendo que parar pelo menos metade do dia para cuidar de serviços burocráticos. Mesmo com o efetivo reduzido e com falta de aparatos, os policiais se desdobram em toda a região para dar conta da demanda que só aumenta. Há cerca de quatro anos, o governo do estado vem prometendo nomear mais profissionais e equipar melhor a polícia investigativa. Porém, os investimentos prometidos ainda não chegaram a Santo Inês. Enquanto isso, a população espera por dias melhores. Então, a população espera por dias melhores. Vamos lá.